Está com dificuldades em conseguir receber o seu reembolso da sua carteira Alipay? Dessa vez eu tenho a solução, que foi a que resolveu o meu problema. E eu vou passar pra você aqui nesse vídeo. Fala meu querido, beleza? Começando mais um vídeo, eu sou o Marcio e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui, no estilo dúvidas sobre o AliExpress, trago unboxings e também te ensino a ganhar dinheiro aí como importação ou como afiliado do próprio AliExpress. E esse aqui é o Jarsinho, tá? Ele não gosta de falar muito. E hoje, venho falar sobre erro ao tentar sacar o seu reembolso aí da sua carteira Alipay do AliExpress. E vou passar pra você a solução que deu certo pra mim pra estar conseguindo receber os meus reembolsos do AliExpress. E essa solução que eu estou trazendo aqui serve para alguns que comentaram também aqui no canal e que passaram por essa mesma dificuldade ao tentar sacar o seu suado dinheiro. Inclusive, eu trouxe até um vídeo que eu vou deixar aqui no card, onde eu falei aí sobre erro na carteira Alipay. Alipay. Só que não é focado nesse assunto aqui, mas é referente a Alipay também. Assiste depois desse vídeo até o final. E a solução que deu certo pra mim foi estar excluindo outras contas que tinham os meus dados na carteira Alipay. Ah, Marcio, mas que contas que você está falando? Provavelmente, se você está passando por essa mesma coisa que eu passei, de não conseguir receber reembolso do AliExpress, é porque você já tentou comprar outros produtos aí através de outras contas no AliExpress. Eu, por exemplo, sempre compro com os meus dados também, naquelas promoções de um dólar, onde você tem que criar uma conta nova pra estar conseguindo comprar com aquele desconto. E foi em uma dessas contas que eu acabei ativando a minha conta Alipay com os dados que eu tenho na minha conta principal. E o que eu fiz? Eu deletei essas contas que tinham os meus dados e depois fiz o mesmo procedimento pra estar colocando os meus dados novamente na minha conta principal pra estar recebendo o reembolso. E deu certo. Lembrando que levou alguns dias, tá? Não foi exatamente no mesmo dia que eu apaguei as contas. Levou coisa de 3 a 4 dias, mais ou menos. Inclusive, eu tive que até encher o saco no chat pra ver se eles aceleravam o processo. Se esse vídeo foi útil pra você, deixa o seu like aqui embaixo. Se teve alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Ou se tiver qualquer outro tipo de dúvida sobre o AliExpress, deixa aqui nos comentários também que eu vou te responder. Eu trago em vídeo como eu tô fazendo nesse aqui. Agora vai aparecer dois vídeos aqui, clique no deles que provavelmente é mais um vídeo te tirando dúvidas sobre o AliExpress. Até mais!